No vídeo de hoje eu vou te ensinar um bolo de laranja super fofo e com uma calda brilhante e cremosa que deixa ele ainda mais molhadinho. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Agora, receita simples de liquidificador, a gente começa colocando 4 ovos, uma laranja inteira sem a casca, sem a semente e sem aquele miolinho branco, meia xícara de chá de óleo e uma xícara de chá de açúcar. Pra quem gosta de uma massa um pouco mais docinha, pode até colocar uma xícara e meia. Agora eu bato tudo aqui no liquidificador por mais ou menos 2 minutinhos até que a laranja desmanche toda e a massa fique homogênea. Prontinho! Transfiro a massa batida aqui pra tigela e acrescento 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Misturo delicadamente com o fuê, assim o bolo fica mais leve, mais fofinho. Quando a gente mistura sempre a farinha assim, ó, manualmente. Quando coloca no liquidificador, a massa tende a ficar mais pesada. Uma colher de sopa de fermento pra bolo. E finalizo aqui com as raspinhas da laranja que eu tirei antes de cortar ela. E já está prontinho a massa pra colocar na assadeira e assar. Assadeira de 20 x 30 e 5 cm de altura. Eu untei ela com um desmoldante caseiro, mas você pode untar e enfarinhar conforme você já estiver acostumado. E agora é só despejar a massa. Se quiser fazer numa forma redonda de furo central, pode usar uma de 20 cm de diâmetro. E agora já vai direto pro forno. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. O bolo vai ficar ali de 35 a 45 minutos no máximo. Quando o bolo já está cheirando, faz o teste do palito. Espetou o palitinho de dente no meio da massa e ele saiu limpo, significa que ele já está pronto. Enquanto o meu bolo está assando, eu já preparo a calda. Com o fogo ainda desligado, eu coloco aqui na panela 500 ml de suco natural de laranja. 1 terço de xícara de chá de açúcar. Essa quantidade de açúcar, você dosa aí de acordo com o dulçor da laranja que você estiver usando. Se ela estiver mais docinha, até pode reduzir, tá? Só não faz a calda sem o açúcar, porque precisa dele pra dar sabor no bolo e também pra ficar numa textura mais bonita aqui. E uma colher de sopa bem rasa de amido de milho. O amido de milho, ele vai espessar essa calda. Quando a gente mistura aqui, ó, ele fica meio esbranquiçado. Mas depois, conforme ele vai cozinhando, vai deixar a calda bem viscosa, bem grossinha e transparente. Vai ficar bem bonita. Dissolve ele totalmente antes de ligar o fogo. Agora eu cozinho essa calda aqui no fogo baixo, mexendo sempre até ela ficar encorpada. Calda pronta. Ela já começa a querer pegar no fundo, a gente já desliga o fogo. E ela fica, olha só, bem cremosinha. E depois que ela esfriar, ela fica também um pouquinho mais consistente. Então não deixa ficar muito firme, não. Senão depois ela não esparrama por cima da massa do bolo quando a gente tira do forno. Vou deixar aqui na panela mesmo, pra dar uma esfriada. O bolo já já tá saindo do forno. E aí a gente molha o bolo. Bolo pronto. 35 minutos lá no forno, gente. Bem rapidinho, ó. Fiz o teste do palito. Saiu limpo, já tirei. Agora eu vou deixar ele aqui por uns dois minutinhos. E aí eu já despejo a minha calda de laranja. Aqui no canal eu já ensinei outras versões de bolo de laranja. Bolo de laranja com fubá, bolo de laranja amanteigado. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição e no final também. A validade deste bolo com a calda eu mantenho somente um dia no máximo em temperatura ambiente. Depois eu prefiro manter ele na geladeira. Se for sem a calda, ele dura até dois dias em temperatura ambiente. Depois geladeira também, de cinco a sete dias no máximo, sempre bem tampado. Eu não vou cortar nem furar a minha massa, mas se você quiser pode, tá? E agora com o seu bolo pronto, é só passar aquele café fresquinho e se deliciar. Gente, fala sério, bolo de laranja vai bem a qualquer hora do dia. Seja no café da manhã, da tarde. E esse aqui é muito especial. Extremamente fofinho, saboroso. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas versões de bolos de laranja que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado. Sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!